A Índia celebra nesta quarta-feira o aniversário de 150 anos de Mahatma Gandhi. Centenas de seguidores do herói da independência do país iniciaram uma marcha de paz entre Nova Delhi e Genebra, em uma caminhada de 14 mil quilômetros que vai durar cerca de um ano. Basicamente é falar, falar e andar, 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 falar e falar. Nesse processo, criar uma opinião global pela mudança que vai alterar a abordagem que temos hoje, para que o planeta se torne um lugar melhor, sendo entregue para uma próxima geração que vai ser mais pacífica e não violenta. O primeiro-ministro Narendra Modi participou de uma cerimônia no local de cremação do pacifista, também em Nova Delhi. Gandhi, um defensor da não violência, é conhecido como pai da independência indiana e foi a figura mais proeminente na luta contra a colonização britânica. Ele foi morto em 1948.